E se teu coração tá longe de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá de risco As noitadas com os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Última moda certamente já que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É tão difícil e se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei por esses mal do gato Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei, me mato fora de hora E você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Pra falar de amor sempre os desejos E se teu coração gritou por mim Última moda certamente já que o DJ tocou A piora era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É tão difícil e se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei por esses mal do gato Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei, me mato fora de hora E você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar É que eu também passei por esses mal do gato Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei, me mato fora de hora E você tá fazendo agora Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Ligando a cobra, chorando, querendo me amar Música Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois das despedidas, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Pra que tentar fugir, pra longe de mim Pra que tentar seguir, em outra direção Pra que deletar, meu nome da sua agenda Se não consegue me tirar, do seu coração Eu sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois das despedidas, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sofro Toda vez que ouço, o seu nome amor Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Não, não vou negar, não, não vou mentir Pois o amor que sinto, não dá pra fugir Por isso eu te peço, só mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim E vem dançar com o favorzinho dos desejos No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era lindo Mas sua mente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser meu Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de coxinha Deus abençoa nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh No primeiro instante, vi que era amor, no momento em que a gente se encontrou No segundo instante, vi que era você, já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era lindo, pessoalmente é mais lindo ainda Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser meu, vamos dividir uma casinha Numa cama dormindo de coxinha, Deus abençoa nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam Simples desejo Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem migué Se essa sapé que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré Pensa num trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem migué Se essa sapé que ia cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré Eu não tô mole, não, eu não tô mole, não Ela vai ver que o caipira tem razão, eu não tô mole, não E jogo ela nos meus braços, luto ela no peito e tá feito um regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré Pensa no trem doido que é gostoso, hoje não tem choro nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré Eu não dou mole, não, eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira tem razão, eu não dou mole, não E jogo ela nos meus braços, tudo ela no peito e tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Mãos pra cima, mexendo a cintura, mexe comigo, mexe comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura, mexe comigo, mexe comigo Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha, brincar de fazer amor Forró, simples desejo Ao vivo, pra você curtir Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos que você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Tô com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, 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 louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos que você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita pra te completar Tô com voz de quem bebeu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Diga onde você tá Tô com voz de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco, louco, louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Simples desejo Vamos embora galera Com vozão simples, desejo Ao vivo Sou um cara apaixonado nesse tal som E quanto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Me fala mal do meu sonho e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal som Quanto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Me fala mal do meu sonho e não deixar ligado E hoje eu tô tirando onda de caramba importado E hoje eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado Hoje eu vou curtir a night com a gata do meu lado Hoje eu tô tirando onda de playboy e de empresário E hoje eu tô tirando onda de caramba importado E hoje eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Hoje eu tô curtindo a night com a gata do meu lado E hoje eu tô tirando onda de playboy e de empresário Vou simbora galera, simples desejo Sou um cara apaixonado nesse tal som E quanto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Me fala mal do meu sonho e não deixar ligado Sou um cara apaixonado nesse tal som Quanto mais o batidão, mas eu acho bom Se quiser brigar comigo e me deixar irado Me fala mal do meu sonho e não deixar ligado E hoje eu tô tirando onda de caramba importado E hoje eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado Hoje eu vou curtir a night com a gata do meu lado Hoje eu tô tirando onda de playboy e de empresário E hoje eu tô tirando onda de caramba importado E hoje eu vou lá pro boteco tomar um chope gelado Deixa o som ligado Hoje eu tô curtindo a night com a gata do meu lado E hoje eu tô tirando onda de playboy e de empresário Vamos simbora galera, simples desejo E o telefone para contato é 9-6-8-8-8-8-9-1-9-4-8-4-4-4-2-9-1 Simples desejo Mais uma vez pra você, ao vivo Vamos se apaixonar Vamos se apaixonar Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer Adeus E quando você chega perto Teus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não pode mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade No que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não pode mais Quando você some assim Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus E quando você chega perto Meus olhos e palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais Preciso dizer que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vai embora e não volte mais E quando você diz e faz Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certa Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Pode dizer só foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria ver meu bem Eu agi feito boba de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra esse amor ter o fim Porque você só queria o meu bem Só queria ver meu bem Eu agi feito boba de novo Eu agi feito boba de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Eu agi feito boba de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certa Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Pode dizer só foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria ver meu bem Eu agi feito boba de novo Eu agi feito boba de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra esse amor ter o fim Porque você só queria o meu bem Só queria ver meu bem Eu agi feito boba de novo Eu poderia estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo E segura o balanço Com forró simples Desejo Eu sou do tipo que sofre calada Que chora em casa Mas não sei entregar ninguém Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo jamais Brincar com a minha cara Tô com saudades Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor Vai ter que me procurar Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se é pra ligar não ligo Mas se ele ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calada Que chora em casa Eu sou do tipo que sofre calada Que chora em casa Eu sou do tipo que sofre calada Que chora em casa Eu sou do tipo que sofre calada Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Se é pra chorar eu choro Se é pra ligar não ligo Mas se ele ligar eu volto Eu sou do tipo que sofre calada Eu sou do tipo que sofre calada Eu sou do tipo que sofre calada Ela gosta muito de viagem Pode caber que libreja Mas sempre quando chama uma amiga Escuta que o namorado não deixa Nunca foi com qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas que vem que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil que vê que sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não vai sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer dela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar ou por dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga Solteira Amiga, parceira Só se for amiga Solteira Vive louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não sabe das suas loucuras Mas vive elas com você Amiga, parceira Só se for amiga Solteira Amiga, parceira Só se for amiga Solteira Vive louca Curte a vida E o melhor vou te dizer Não sabe das suas loucuras Mas vive elas com você Ela gosta muito de viagem Vodka, bequilibreja Mas sempre quando chamo uma amiga Escuta que o namorado não beija Nunca foi por qualquer conversinha Que o coração dessa mina balança Mas vive que não é culpa dela Se o dedo dela não curte aliança Mas é fácil que fique sozinha Ela rouba qualquer cena Mas dessa vez ela não vai sozinha Porque toda loura tem sua morena E fazer dela E fazer dela de namorada E fazer dela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Que a frase do dia é Amiga, parceira Só se for amiga Solteira Amiga, parceira Só se for amiga Solteira E o melhor vou te dizer Eu sei Eu sei Eu sei